Aqui eu já vou mostrando a vocês como foi o meu dia hoje, dia de final do campeonato alagoano entre CRB e Asa, aqui o trânsito não estava muito favorável né, já estava perreado com a hora porque a fila eu já sabia que era grande, em menos de dois dias já esgotou todos os ingressos de arquibancada alta e baixa lá do Repelé. Até que fim chegamos para assistir o jogo, está ansiosa? Demora da bexiga para chegar aqui embaixo, aqui eu já estava desesperado vendo o tamanho da fila para entrar, mas como eu sou sócio eu não demorei muito para entrar, coisa de 10, 20 minutos só. Música 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 Aqui a festa estava muito bonita viu, a torcida arrecadou dinheiro, comprou sinalizador, confetes, esses balunzinhos para a torcida, ficou muito show a festa da final viu. Música Música Nesse instante aí foi a hora que o CRB entrou em campo e a torcida começou a cantar e acendeu todos os sinalizadores em vermelho e branco nas cores do clube, só ficou um pouco agoniado com a fumaça com a fumaça, mas fora isso tudo bem, a festa foi muito bonita da final viu. Música 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 Chegando agora em casa do Rei Pelé deu a lógica CRB bicampeão alagoano invicto 1x0 em cima do Asa, depois que o CRB fez 1x0, ficou segurando o jogo, mais valeu, mais um titulo alagoano. Se inscreve aí no maizinho, para mais conteúdo, deixe seu like e compartilhe aí para a galera, tamo junto. Música